Olá, tudo bem com você? Meu nome é Renata e você está no canal ASMR Rema. Um canal criado com o objetivo de abençoar vidas e repartir o que Deus tem ministrado ao meu coração através de sussurros. Acredito que você acessou esse vídeo porque você tem buscado preencher a sua mente e o seu coração com palavras que possam edificar o seu espírito, palavras que acalmem a sua alma. Ou, de repente, você teve um dia difícil e precisa de ajuda para conseguir desacelerar seu coração diante de tudo o que lhe aconteceu hoje. Tudo bem? Eu estou aqui para ajudar você a relaxar, a descansar e a guiá-lo com declarações e afirmações apontadas na palavra de Deus. Não se preocupe, se durante esse vídeo seus pensamentos se perderem em distrações, apenas volte. Volte a sua atenção, a minha voz e continue. O importante é que as verdades declaradas aqui encontrem abrigo dentro de você, em seu coração. Quero começar lendo alguns versículos que falam sobre o descanso que podemos encontrar no Senhor e também sobre dormir em paz. O temor do Senhor conduz a vida, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Provérbios 19, 23 O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números 6, de 24 a 26 Retorne ao seu descanso, homem-alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Salmos 116, 7 Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, Pois sou manso e humilde de coração, E vocês encontrarão descanso para suas almas, Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30 Em paz me deito e logo adormeço, Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4, 8 Vou repetir esse último versículo e peço que você repita juntamente comigo, Seja sussurrando como eu, Ou apenas em pensamento. Em paz me deito e logo adormeço, Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Agora ouça essas declarações e novamente peço que repita comigo, Falando baixinho ou mentalmente, como preferir. Deixe que essas palavras acalmem sua alma, Enquanto sente seu corpo se preparando para uma noite abençoada e tranquila. Esta noite vou me deitar e nada irá me atrapalhar a ter uma noite tranquila. Esta noite não vou me sentar à beira da cama e ficar com medo, Mas vou me deitar em paz. Esta noite vou me lembrar que o cuidado do Senhor está sobre a minha vida. Por isso, não preciso temer nada nem ninguém. Esta noite não vou ficar acordado ouvindo cada som e pensamento, Mas vou me deitar em paz e dormir. Esta noite vou descansar nos braços do Pai, Sabendo que os seus olhos estão sobre mim o tempo todo, Eu estou seguro. Esta noite o Senhor tem minha vida em Suas mãos E isso me dá paz. Esta noite o meu sono é outro lembrete de Deus, De que eu não sou Deus, E eu entrego minha vida a Ele. Esta noite, Eu acredito que Deus está no controle, E este é o segredo para dormir em paz. Esta noite, Eu descansarei em segurança, Sabendo que Deus está ao meu lado, Me protegendo. Esta noite, Esta noite, Vou me deitar tranquilo, Pois vou entregar todas as minhas preocupações, Nas mãos do Senhor, Que é Todo-Poderoso. Esta noite, O descanso completo é encontrado nele. Esta noite, Vou me deitar em paz, Descansando com confiança, Nas promessas de Deus. Esta noite, Eu me lembro que Deus é fiel, E Ele é a minha paz. Todo aquele que ora a Deus, Pedindo para ter uma boa noite de descanso, Uma noite de paz, Tem suas orações ouvidas, O Senhor o liberta das tripulações, E outras causas que impedem de dormir tranquilo. Muitas vezes, O inimigo tenta tirar a sua paz, Seu sossego, Ou até mesmo roubar o seu descanso, Fazendo você dar ouvidos nas preocupações, Para assim, Você ficar atribulado, Sem dormir direito. Mas você não precisa se preocupar com isso, Pois Deus está contigo o tempo todo, Ele te cuida, Te protege, E te guarda, Livra você de todo o mal. Não se esqueça de uma coisa, Esteja sempre orando e buscando a Deus, Ele nunca abandona aqueles que confiam nele, E nos momentos precisos, Ele está do seu lado, Disposto a te ajudar. Quero orar por você, Pai querido, Em nome de Jesus, Nós estamos na Tua presença, Senhor, Clamando agora, Para que o bálsamo, Para que a paz do Senhor, Venha sobre cada um, Que está ouvindo esta palavra. Deus, Eu peço ao Senhor, Eu clamo a Ti, Para que o coração, Seja tomado, De um alívio, Inexplicável. Um alívio, Deus, Que, Somente o Senhor, Pode dar, Uma tranquilidade, Que podemos encontrar, Somente na Tua presença. Fala, Senhor, Fala com cada um, Que hoje, Ouve esta mensagem, Que hoje, Medita nessas palavras, Que hoje, Reflete, Em cada versículo, Citado aqui, Porque é a Tua palavra, É a Tua palavra, Nos garantindo a paz, Que excede, Todo entendimento, Essa paz, Nós desejamos, Para nós, Nós clamamos, A Ti, Por ela, Porque temos a certeza, De que no Senhor, Nós encontramos, Essa paz, Vem sobre nós, Deus, Nós precisamos, Do Senhor, É a nossa oração, Em nome, Do Teu Filho, Amado, Jesus, Amém. 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 Amém.